Seguindo, eu abençoarei o cantamento que é a missionária de Deus, o nome de Jesus. Senhor, vamos a paz do Senhor. Amém. Quanto que estamos felizes nesta noite, dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quero deixar aqui uma palavra. Você encontra no livro, o primeiro livro de Deus, de Israel. Glória a Deus. A Bíblia de 17. A Bíblia de 17. E versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Então, Elias, o desvita, os moradores de Gileade, disse a Acabe. Vive o Senhor Deus, de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos, nem o vale, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Amém. 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 Meus irmãos, nós, lemos aqui o texto do capítulo de 1º livro dos reis de Israel, capítulo este 17, versículo 1º, Aonde nós vemos os dos profetas, se apresentando perante a Acabe. Todavia, nós, nós sabemos que foi o profeta, que foi o profeta Elias. Quem não sabe quem é Elias? Elias foi um homem conhecido como os leões dos profetas. O homem que falava e o Senhor assinava. Então, entendemos que no capítulo 17, Elias está se informando, dialogando, aparecendo e contando algo para Acabe. Elias se apresenta perante o rei Acabe e começa a falar uma palavra profética para Acabe, dizendo, Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos não vai nem chuva, haverá, senão segundo a minha palavra. Quando Elias começa a se referir, dizendo, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, É porque Ele estava dizendo, eu estou com intimidade com Deus, eu estou pinte a pinte com Deus. Ele estava dizendo, eu tenho intimidade com o Pai, e no momento que eu falar, Deus vai assinar lá em cima. Ei, eu quero te dizer uma coisa, quem tem intimidade com Deus, é você falando aqui embaixo, e Deus decretando lá em cima. Quem tem intimidade com Deus, é você profetizando, e Deus assinando. Só quem tem intimidade com Deus, levante a mão do céu nesta noite. Ei, eu tenho uma palavra profética na parte de Deus, para a tua vida. Talvez o teu adversário, tem se levantado, dizendo, que a palavra que sai da tua boca, Não tem solução, não tem crédito, mas Deus está dizendo, fala minha filha, fala meu filho, Porque quando tu fala embaixo, eu assino aqui em cima. Rabacanda, 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 rabia, minha cantina, levante a mão do céu, levante a mão do céu. Deus está dizendo, é você falando aqui embaixo, e eu assinando em cima. Deus está dizendo, eu estou assinando, eu estou decretando. E no momento que você pega esta palavra, está aqui adorando ao Senhor. Eu quero ver se você acredita nesta palavra, e adore ao mundo. Uma chuva que cai e lava a minha alma, uma chuva que vem das mãos de Jesus. Este sangue que entra, e nas minhas veias, quem faz conhecer, quem é o meu Pai? Glória a Jesus. Pelas Suas feridas, eu pude ser sarado. Este sangue, este sangue, este sangue tem poder. Eu deixo o medo de lado Pelas suas feridas Eu pude ser sarado Este sangue tem poder Deixe o medo de lado Deixe o medo de lado Chorra de sangue Eu sinto a pica aqui Lava minha alma E cura o meu ser O sangue de Deus Que me fez Que o seu meu DNA Tem o código Do Filho de Deus Chorra de sangue Eu sinto a pica aí Lava minha alma E cura o meu ser O sangue de Deus Que me fez e do seu Meu DNA Tem o código Do Filho de Deus Aleluia 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 Chuva de sangue Chuva de sangue Eu sinto a pica aí Lava minha alma Lava minha alma E cura o meu ser E cura o meu ser O sangue de Deus Que me fez e do seu Meu DNA Tem o código Do Filho de Deus Amém Vamos ler o nosso tema Em seguida Em seguida Nosso irmão Carlos Manovala a Deus Com o inoficial Desta festividade Que se encontra Escrito no livro Primeiro Os Coríntios Capítulo de número 16 Versículo de número 9 Mas eu gostaria Que toda a igreja Por favor Repetisse comigo É Este Versículo Que é o tema Das nossas festividades A porta não se fechará A porta não se fechará Mesmo diante Mesmo diante Dos adversários Dos adversários A porta não se fechará Mesmo diante Mesmo diante Dos adversários Dos adversários E o povo de Deus Quando és começar Não és um álcool Deus não deixa só Os filhos teus Canta a igreja Qual ovelha no meio dos loucos Tens a proteção Que vem de Deus O Senhor propôs várias vezes E abram os filhos Israel Durante um dia Era nuvem E a noite Como nada de fogo Lá do céu Deus vai na frente Cuidando de tudo Quebrando os laços Derrubando os muros Abre das portas Se fechará Se fechará A restão É mesmo assim Diga assim ó Que Deus cuida de mim Deus vai na frente Cuidando de tudo Quebrando os laços Derrubando os muros Abre das portas Se fechará A restão É mesmo assim Deus vai na frente Que Deus cuida de mim O Senhor propôs várias vezes Grava os filhos de Israel Toda o dia e a nuvem e a noite Como um ar e o fogo lá do céu Deus vai na frente cuidando de tudo Quebrando os braços, derrubando os muros Abre suas portas e fechada a questão E fez o chique E Deus cuida de mim Deus vai na frente cuidando de tudo Quebrando os braços, derrubando os muros Abre suas portas e fechada a questão E fez o chique E Deus cuida de mim Aleluia, bem fortas palmas para o Senhor Jesus Que vire reina para sempre Querido Deus e Pai Muito obrigado Senhor Por este encerramento de trabalho Por este terceiro dia Festivo de 24 anos Senhor Do Ministério da Assembleia de Deus Nova dimensão E pela vida de todos Meu Senhor Que com certeza Na data deste dia Estão sendo agraciados por Ti Porque eu creio que é o número de bênção Senhor Está descendo aqui A confirmação do Teu Santo Espírito Nesta noite O Pai eterno Eu te suplico Te peço E já te agradeço Meu Deus Desde agora e sempre Em todo o povo de Deus Amém Amém Vamos ouvir o grupo novamente Cantar mais ruim O nome é Jesus A banda aqui do Noil Como foi? Mas não foi bem assim No deserto atravessei Os pés doendo com a sua casa Sempre deixei Foi assim Quantas vezes eu gritei Porque a dor não desculpei Eu rio de Deus Eu vou morrer Nesse caminho Mas quando eu pensava que estava só O todo poderoso Aparecia Eu contava a sua mensagem E me lembrava do que ele fez E com palavras de mim Por mim Vizida Então cante nessa noite Lembra da nuvem de dia Lembra da banda E quando eu fui eu Eu fiz certo a sua rara Pra você perder Glória Lembra da banda do céu Lembra da banda Lembra da banda E quando eu fui eu Eu vou ter calma E quando eu fui eu Eu vou ter calma Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter E se me acusar Eu me lembro de você Eu já me sinto aqui Eu já me sinto lá Eu vou ter calma Ele me sinto aqui Eu vou ter calma Eu sou eu Eu vou ter calma Eu vou ter calma Eu vou ter calma Eu vou ter calma E se eu deriva Eu vou ter calma